Vamos repercutir os crimes contra a vida. É, já sentiu a trilha aí, né? No Vale do Mucuri, a polícia procura os criminosos que invadiram a casa de um homem e o mataram em Serra dos Aimores, né? Segundo a polícia, a motivação está ligada a uma dívida. O Fantônia Pê está chegando ao vivo aqui com este caso. Ô, Fantônia, a pergunta é a seguinte. Quem atirou, fugiu, sentido ao estado da Bahia. É a informação que tem, confirma? Exatamente, Nicomédias. E mais uma vez vai funcionar aquela parceria entre as equipes da Polícia Militar Minas Bahia e Espírito Santo. É a tríplice divisa, mas nesse caso vai funcionar Minas Bahia. E segundo informações, aquela equipe da CIP Mata Atlântica, também conhecida como a Popular Caema, já foi acionada para localizar os suspeitos desse homicídio. Agora, presta bem atenção, Nicomédias. O Lucas Jesus Santos, de 26 anos, estava sentado na porta da casa dele ontem à noite, quando dois homens chegaram a pé, armados, cercaram o Lucas e começaram a atirar. Ele correu para dentro de casa, os suspeitos foram atrás e, infelizmente, o cercaram dentro do banheiro, onde consumaram o crime. vários disparos. Em princípio, 15 disparos de arma de fogo, Nicomédias. E, em seguida, os suspeitos fugiram. O detalhe é que o distrito de Santa Mônica, ele fica naquela região de Minas Gerais, a gente até falou sobre isso aqui, tem uma parte lá de Serra dos Aemoneses, que você põe um pé na Bahia e fica com um pé em Minas Gerais. Então, daí, aquela situação. Você está de um lado da Bahia, do outro lado, Minas Gerais. E a cidade é conhecida como cidade de Lagedão. Os suspeitos fugiram em direção à Bahia, razão pela qual a Polícia Militar já acionou, juntamente com a Polícia Civil, a parceria da Polícia da Bahia para localizar os suspeitos. Nicomédias, além de matar esse cidadão, há uma suspeita de que seja por conta de uma dívida de R$ 3 mil que o Lucas teria com uma pessoa. E pode ser essa uma das motivações do crime. Pode ser uma das motivações. A polícia não descarta outras possibilidades. Mas o detalhe, Nicomédias, o detalhe, a coisa cruel desse crime, além de tirar a vida de uma pessoa, os executores o fizeram diante da companheira do Lucas e do filho. A mulher chegou no momento que estava aqui, tiro para tudo quanto é lado, 15 disparos de arma de fogo. A mulher correu para poder pegar o filho e tirá-lo da cena do crime. Ou seja, pessoas frias, calculistas, que não se importaram em momento algum de executar, de abater a sua presa, de consumar o crime diante da família dentro de casa, Nicomédias. E saíram simplesmente em direção à Bahia como se pudessem ficar escondidos e que a polícia não fosse encontrada. Então aguarde, Nicomédias, que em breve nós vamos falar. Você lembra daquele crime que aconteceu lá em Serra dos Aimores? A polícia vai conseguir prender os suspeitos logo, logo, Nicomédias. Então vamos passar para o 181, né, Fandone? O disco de denúncia é para o 190, o número da polícia é o 197, o número da polícia civil. 190, polícia militar, 197, polícia civil. E o 181 é o DDU, né? O disco de denúncia unificado, que vai cair numa central e vai distribuir, né? Foi muito bem lembrado pelo Fandone o complexo de ação que existe aí, né? Esse congraçamento, esse intercâmbio entre a polícia de Minas, a polícia da Bahia e a polícia do Espírito Santo. Especialmente nessa área aí de divisa de Estado, né? Então, a atuação dessas polícias certamente vai trazer aí a que essas pessoas sejam responsabilizadas, pelo menos, que respondam ao processo e depois, a gente não sabe, né? Aí é ampla defesa, devido ao processo legal, é contraditório, aí é lá no Tribunal do Povo, Tribunal do Júri, né? Mas a gente fica horrorizado de ver isso, a execução, sem poupar a família que fica, né? Além de cobrar com a própria vida aquele que supostamente deve, é uma das linhas, né? Talvez seja uma dívida de 3 mil, além de pagar essa dívida com o sangue da própria pessoa, não bastasse isso. Ainda deixa com que a família, a esposa e o filho, vejam essa execução, né? Como se uma lição tivesse sendo passada, tá vendo? A gente manda e desmanda e fizemos isso porque ele fez isso, isso e isso. E vocês precisam ver isso pra aprender a não ser assim e assim assado, porque senão a gente vem e faz assim e assim assado com vocês também e faz com qualquer um também. Esse é o recado que é passado. É. Obrigado, Fantônio e Peço, por sua informação. Atenção.